Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Música Restos de podas estão sendo largados em local inadequado no bairro Pinvest, mais precisamente na rua do Butiá, próximo ao local conhecido como Praça da CE. Segundo moradores, estes detritos são oriundos de podas realizadas nas residências do próprio bairro e transportadas para este local por carroceiros. Também afirmam que essa situação já vem ocorrendo há algum tempo, e por diversas vezes, até com a ocorrência de incêndio, o que preocupa moradores e veranistas. Nossa redação entrou em contato com a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, a qual informou que o local correto para o descarte destes resíduos é na Estação de Transbordo de Resíduos Sólidos, localizada na rua 13 de Maio. Porém, a Assessoria afirmou que para remover estes resíduos do local é necessária uma licença da FEPAM. Não há previsão para retirada destes resíduos do local. O que a senhora acha destes restos de podas e lixos atirados nas ruas da PINVEST? Eu acho um absurdo isso. O que a senhora acha que poderia ser feito para melhorar esta situação? Pois é, cada um deveria cuidar da sua parte. O que o senhor acha destes lixos atirados aí, meu amigo? Eu acho um relaxamento do prefeito. O senhor já viu alguém atirando lixo aí no local? Sim, eu já vi todos os dias. E o senhor vê o que é que traz estes lixos para cá? Olha, aqui tem uns 4 ou 5 carroceiros aí que trazem. Os carroceiros da cidade? É, daqui mesmo. Há muito tempo acontece isso aí? Pode começar mesmo. Dois anos para cá que eles começaram a fazer isso.